E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todos. Tempo instável ainda, em frente fria já passou, mas tem efeito residual no Oceano Atlântico que é trazido para o continente. Além disso, áreas de instabilidade se formam entre parte do sudeste, parte de São Paulo e o sul do país. Muita chuva no sul. Em São Paulo, chuva no litoral a qualquer momento, tem períodos de melhoria, mas com muita umidade e também mar agitado, ventos fortes de vez em quando, sobem a serra e provocam chuva também na grande São Paulo. Essa chuva também acontece da metade do estado para a divisa do Paraná. Já no norte é tempo seco e temperaturas acima dos 30 graus. Na capital, 23. No litoral, 20 a 22. E parte do interior do estado, ainda com temperaturas um pouco menos elevadas durante o dia. Um abraço a todos. O Homem do Tempo